Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu vou colocar aqui o endereço do casarão, o casarão-busios.com. Bom, isso que é onde a gente está fazendo as nossas lives. Oi, Paola, tudo bem? Felipe, Sabrina, que prazer receber você aqui, Grazi, Judite. Sejam todos bem-vindos na nossa live noturna, né? Estou me rendendo aqui nesse nosso bate-papo. Eu sei que eu estou concorrendo com pessoas de peso, né? Concorrendo com a Anitta, com o Gustavo Lima. Mas estou entrando e tem vindo uma galera muito legal bater um papo. E eu estou muito feliz. Inclusive, Sabrina, se você quiser depois também entrar online, não hoje, porque hoje eu vou receber uma pessoa aqui também especial. Mas depois, se você quiser, você me fala pra gente conversar. Eveline, muita, muita, muita saudade de você. Tá bom? Em breve, assim que passar a pandemia, eu vou em Lafayette. E aí a gente vai encontrar, tá bom? Estou vendo que vocês estão conversando aí, né? Um seguidor conversando com o outro e me deixando falando sozinho aqui, hein? Não pode não, hein? Pessoal, olha só. Hoje, eu vou estar recebendo aqui agora, eu liguei e pedi um help pra ele. Falei, entra na live comigo, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou estar recebendo aqui o Eduardo. O Eduardo era uma pessoa que não era vegetariana e agora ele é vegetariano. E eu vou pedir pra ele contar um pouquinho da experiência, como é que está a saúde dele, como é que está a alimentação. Daqui a pouquinho ele já vai ter entrado e eu já vou telefonar pra ele. Enquanto isso, eu gostaria de avisar pra vocês que está acontecendo a VEG Lagos. Que a VEG Lagos é uma feirinha vegana que acontece daqui da região dos lagos, onde eu moro. E é uma feirinha vegana que acontece todo ano. Esse ano, essa feirinha, ela não pôde acontecer presencialmente, por causa da pandemia. Gente, a Ingrid Guimarães está aqui na minha live, eu não acredito nisso. É isso mesmo, Ingrid? Ingrid Guimarães na minha live, eu não acredito. Que felicidade te receber aqui. Namastê, muito feliz. Ingrid, eu estou falando sobre alimentação com o pessoal hoje. Falando sobre alimentação vegetariana. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Estou contando pro pessoal que eu que sou seu fã, por favor. Depois eu podia te ligar pra você me dar uma moral na minha live aí, né? Pra você falar um oi com os meus seguidores também, que eu acho que todo mundo ia gostar muito, hein? Sandro Shankara presente também. Só tem gente famosa aqui hoje. Muito obrigado, viu, Ingrid? Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Gente, a Ingrid Guimarães, da novela mesmo, que está aqui na live com a gente. Olha que felicidade. Não, nós que somos fãs dela, né? E aí está tendo... Estou de pijama. Não tem problema não, Ingrid. Depois de outro momento, se você quiser participar, você me fala que eu te ligo. Só coloca a sua carinha aí, só pra você dar um oi pro pessoal. Ficaria muito feliz se você pudesse participar. Aliás, eu falei com a Ingrid que aquele vídeo que ela criou, né? Que virou, né? Agora que as pessoas casadas, né? Falando que agora virou, né? Virou o jogo, né? Que antes os solteiros iam pra balada e tal, e agora está todo mundo... Quem é casado está todo mundo junto. Ok. Então depois, ó, ela falou que participa, depois eu ligo pra ela. Vou convidar ela pra participar, pelo menos falar um oi com vocês. Ingrid, eu tenho que te agradecer demais. Agradecer por você confiar no meu trabalho. Agradecer por tudo que você faz, cara. Não é por mim, não. É pelo Brasil mesmo. Eu acompanho todas as suas postagens. E eu vejo o seu engajamento, né? E sou muito feliz de poder levar o yoga pra você. Sou muito feliz mesmo. A gente sempre passa momentos muito bons. Pessoal, eu estava falando também dessa questão da Veg Lagos, que é essa feirinha vegana que não está podendo acontecer por causa da pandemia. Então a gente está dando uma força. E eu estou participando, estou lendo os comentários aqui de vocês. E eu estou participando, eu deixei uma aula gratuita pra vocês, já está lá nos meus stories. É uma aula gratuita falando sobre mudraças, que eu sei que vocês adoram mudraças, né? Então é uma aula curta. Depois eu vou deixar o link, tá bom? E pra vocês poderem acessar essa aula também, curtir, comentar. Ah, vamos praticar yoga, vamos praticar meditação. Ó, a Ingrid Guimarães está presente aqui com a gente. O pessoal está comentando, né? Você já viu o vídeo dela de meditar? Chorei de rir. É claro. Eu sou fã da Ingrid. Eu assisto tudo que ela coloca. Tudo que ela coloca aí. E ela confirmou, né? Que ela vai participar da gente. Confirmou com o pessoal do yoga, Ingrid. Então agora, de vez em quando, você vai ter que entrar. Pelo menos uma vez pra mostrar carinha pro pessoal. E assim que passar a pandemia, a gente vai fazer muita aula de yoga. Pessoal, hoje, só pra passar um pouquinho da rotina pra vocês, do material que eu tô produzindo. Eu continuo aqui no Casarão. Por isso que tá ali, né? O Casarão Búzios. E a gente vai... Tá produzindo esse material. Ele tá passando lá pro Uruguai pra ser editado. Pra ele voltar pro Brasil. Em breve, vou ter muito material. Pra disponibilizar pra vocês. Hoje, eu comecei o meu dia com a live 7 horas da manhã. E terminei agora, às 18 horas. Eu não tive tempo nem de almoçar. Nem tempo de almoçar eu tive. Mas é pra produzir. Mas eu tô muito feliz, porque é pra produzir um material muito bom pra vocês. Confesso que eu estou um pouquinho ansioso quando eu vi a Ingrid Guimarães e o Sandro Shankara aqui na live. Tô vendo que eu tô falando muito rápido. Então eu tenho que falar mais devagar. Tenho que conversar mais devagar. Pra eu não ficar tão ansioso assim. Deixa eu ver se o meu convidado já tá online. Já tá. Não, não é aqui. Pera aí. Deixa eu ver se ele já está online. Já está. E ele vai entrar aqui pra ele conversar um pouquinho com a gente também. Lígia, seja bem-vinda. É um prazer também receber você aqui. Pessoal que gosta de receber massagem. Lígia, hein? A Ana tá falando que ficou emocionada, né? É muito importante, né, gente? A Ingrid Guimarães é uma pessoa tão específica. Olha quem nós temos online. Namastê. Seja bem-vindo. Obrigado, Afonso. Obrigado. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Então, nós estamos cheios de pessoas famosas hoje aqui na nossa live, né? Pra ouvir o... Tô satelhano. Tô satelhano. Vamos lá. O pessoal tá falando comigo. Fica calmo, fica calmo. Tá bom. Tô calmo. Vamos lá. Bom, gente. Por que eu trouxe o Eduardo aqui? O Eduardo, ele tem o nome espiritual Indra, né? Depois ele pode contar pro pessoal também o que é o nome espiritual. O que que isso significa. O pessoal já te conhece da live, tá vendo? O pessoal já tá mandando um coraçãozinho ali pra você, Eduardo. Obrigado, obrigado. Eu conheci o Eduardo. O Eduardo não era vegetariano. E ainda não praticava yoga, né? Depois de um tempo, a gente mexeu em umas agendas, uns livros antigos dele. Já tava lá anotadinho assim, yoga. Consertar a cortina e praticar yoga eram coisas que ele ia fazer, né? E ele acabou se tornando meu aluno e logo em seguida ele acabou se tornando também vegetariano. Eu lembro que as primeiras vezes que a gente almoçava juntos, aí ele falava assim, nossa, mas essa comida vai te deixar fraco. Nossa, mas essa comida... É que dava uma criticadazinha na minha comida, né? Até porque ele já fez... Verdade, verdade. E depois ele se tornou vegetariano. Eu nunca falei com ele. Você tem que ser vegetariano. Nunca falei. Foi de forma natural. Eu percebi que o Eduardo é uma pessoa que sempre cuidou dos animais. Sempre teve um contato muito grande com os animais. E eu gostaria, Eduardo, que você contasse pro pessoal sobre essa sua transição pro vegetarianismo, a sua relação com a alimentação, com o cozinhar. E como é que tá a sua saúde? Como é que você se sente depois que você virou vegetariano? Ok. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite. Nós fomos amigos há muito tempo, né? E realmente você foi um dos responsáveis por eu ter virado vegetariano. Não que você impôs nada, né? Foi totalmente natural. Mas eu acho que foi devido à prática de yoga, meditação, que eu fui, talvez, tendo uma consciência um pouco mais apurada, abrindo mais a mente. Talvez por isso, né? Porque eu nunca fui vegetariano, nem passava pela minha cabeça em nenhum momento. Inclusive, eu fiz administração e marketing, mas depois de um tempo, como eu gostava muito, como eu gosto muito de cozinhar, eu fiz até um curso de gastronomia para cozinhar para os amigos, mas por hobby, sem pretensão profissional, nada disso, né? E aprendi muito. Posso só contar uma coisinha? Pode. Não sei se pode. É que o Eduardo quase participou de um programa também, né? Pode contar isso? Será que pode? Será que não pode? Não, pode, mas assim, não foi à frente, porque eu não quis, depois não quis mais contato e deixei para lá, entendeu? Bom, só dar uma dica para o pessoal, era com a Ana Maria Braga. Ok, não falo mais nada, pode continuar. Pois é. Então, aí, eu não tinha nenhuma pretensão em virar vegetariano, e, na verdade, sabia muito pouco sobre isso. E eu acho que depois de começar a praticar yoga e meditação, que eu comecei a ter uma consciência e parei, parei. Já fazem quase dois anos, eu acho, né? Dois anos, tem mais de dois anos. E, hoje em dia, eu sou vegetariano e não penso em voltar a comer carne, nenhum tipo de animal, nada. Não me faz falta nenhuma. Eu não sinto vontade, inclusive, quando eu vou visitar minha família, meus amigos, irmãos, minha mãe, nós fazemos as refeições juntos, né? Eles não são vegetarianos e, hoje, eles me respeitam bastante. E eu não tenho nenhum tipo de aversão. Nós comemos juntos, na mesma mesa. Eu não critico, eles não me criticam. E está tudo bem. E como que você acha, assim, se você acha que mudou alguma coisa para você com relação ao seu corpo, à sua saúde? Você faz exame, você acompanha, você procurou um nutricionista? Conta para a gente. Sim. No início, né, eu pensei que eu ia deixar de comer só a carne vermelha, né? Então, foi gradativamente a minha passagem para o vegetarianismo, né? Eu suspendi a carne vermelha, depois eu falei, ah, vou ficar só com a carne branca, que seria branca, né? Que seria o peixe e o frango e tal. E chegou um momento que eu não conseguia mais comer nada. Assim, não conseguia, não descia, não tinha nem vontade. E, bom, decidi virar vegetariano e falei, vou procurar um médico para saber. E fui a um médico aqui em Búzio, o doutor Joaquim. Eu moro em Búzio, para quem não sabe, né? E o doutor, aí eu conversei muito com ele, que ele é meu médico há muitos anos, e falei com ele, ah, doutor Joaquim, eu decidi virar vegetariano, não tenho mais intenção, nem vontade. E o que o senhor acha? Ele falou, olha, foi uma ótima escolha. Vamos fazer seus exames. Porque eu sempre faço um check-up para ver todo como é que está a minha saúde, né? E, felizmente, eu não tenho nenhum tipo de problema. Meus índices são maravilhosos. E, todo ano, eu repito, geralmente, na época do meu aniversário, né? Então, eu faço sempre todos os exames e, até hoje, não deu nenhum tipo de problema. Mas, assim, a minha alimentação é super, super saudável, como tudo, né? Não tenho nenhuma restrição a nenhum tipo de legumes, verduras, nada. Eu gosto de tudo e estou bem feliz como eu estou. E você sente alguma diferença no seu corpo, na sua prática de meditação, na sua prática de atividade, conta para nós. A primeira mudança que a pessoa sente quando deixa de se alimentar de proteína animal, qualquer tipo de animal, eu acho que eu estava muito inchado, né? Eu acho que nem era gordura. Eu estava inchado, mas inchado mesmo. Eu não sei o que é. Então, depois de um tempo, eu já comecei a emagrecer, entendeu? Perder peso. E, assim, a disposição aumentou. Eu sentia muitas dores de cabeça constantemente, assim. Era uma coisa... Eu tinha enxaqueca, né? Que duravam três, quatro dias. E eu percebi, depois de um tempo, que isso tudo foi diminuindo bastante, entendeu? Então, a minha energia aumentou. O meu bem-estar. Eu acho que a vontade mesmo de viver. Eu não sei. Eu sei que muda muita coisa, entendeu? Então, é... Mas eu acho que a principal mudança que eu percebi foi logo que eu comecei a emagrecer e comecei a perder peso, né? Então, eu acho que foi bom. Isso já é um estímulo, né? Para a maioria das pessoas. Não, mas eu estava... Eu acho que eu estava inchado. Eu acho que não era nem muita gordura, entendeu? Bom, basta só pesquisar, né? Eu não quero fazer a cabeça de ninguém, nem falar, vocês têm que virar vegetariano. Não, tanto que eu não imponho isso a meus amigos, a minha família. Mas, assim, é só pesquisar um pouco e é o estilo, é o que eu escolhi para a minha vida, entendeu? Então, eu estou muito feliz com essa escolha e minha saúde está ótima. Eu estou... Não me vejo mais comendo carne. Muito bem. Eduardo, algumas pessoas falam assim, ah, eu já ouvi isso, né? Ah, eu não sou vegetariano, não, porque eu... É uma alimentação muito cara, comida a gente não pode escolher. Você já ouviu isso? Sim, sim, eu já ouvi. Não, claro, tem... Você pode se alimentar num restaurante ou até em casa mesmo, restaurante caro, mas você pode preparar a sua própria refeição, entendeu? E, assim, não é cara a comida vegetariana, né? E tem... Hoje em dia é muito fácil, né? Tem cada vez mais opções vegetarianas e, claro, que se você vai num mega top restaurante, entendeu? Nas grandes metrópodes, você paga um preço um pouco mais elevado. Mas nem pela alimentação, pelo ambiente, por tudo mais, né? Mas em casa mesmo, é claro que você pode preparar a sua refeição e o sabor dos alimentos vai muito dar do condimento, dos temperos que você usa, né? Eu adicionei muitos temperos. Você conhece aqui minha casa, né? Já ganhei um vídeo pro YouTube na sua cozinha. Tem vídeos no canal do YouTube ensinando algumas coisas que foram gravados na cozinha do Eduardo. É, lá no DEC também fez várias práticas e tudo mais. Mas, assim, você vê, eu tenho... Eu vou nessas lojas de produtos naturais, né? E compro muita coisa. Então, eu até fiz uma adaptação, entendeu? Com tudo que eu aprendi no curso de gastronomia, que eu fazia com as proteínas dos animais, entendeu? E mudei agora, tô usando bastante temperos. Então, eu como sem culpa e não me sinto mal depois da refeição. Tô super disposto e tô bem tranquilo. Até a minha mãe tá passando a quarentena aqui comigo, né? E teve um dia até que eu falei uma coisa que eu falei, pô, não podia ter falado. Mas, tipo assim, eu falei, eu... Ela falou, nossa, a prata tá bonita. Aí eu falei, principalmente porque ninguém precisou morrer pra eu me alimentar. Aí ela ficou com uma cara assim, mas depois eu falei, bom, já falei, mas é verdade, entendeu? Não é querendo ser melhor do que ninguém e tal. Mas, assim, eu tô super tranquilo e tô bem. Tô bem com a minha escolha e tô feliz por eu ter virado vegetariano. Muito bem. Eduardo, já que você estudou gastronomia, fala pra mim, por exemplo, uma receita que você acha que ficaria mais barata, que seria super gostosa, por exemplo, que você poderia sugerir pra alguém comer vegetariano. E uma que você acha que seria mais elaborada, que teria um sabor gostoso também, talvez fosse mais cara. Se você pudesse escolher dois pratos agora pra sugerir pra alguém. Um bem simples, mais baratinho vegetariano e um pouco mais elaborado, o que você poderia sugerir? É, prato vegetariano a gente tem que entender que é um prato que não leva nenhum tipo de proteína animal, nenhum tipo de animal, né? Nem presunto, nem carnes, nem nada, né? Então, eu geralmente, eu cozinho de tudo aqui em casa, né? Aí, por exemplo, uma coisa bem simples, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que eu já fiz pra você, pros amigos do yoga e tudo mais, é essa batatinha calabresa, que eu faço ela no forno, né? Eu corto ela em pedacinhos e boto azeite, né? Azeite extra virgem, jogo alicrim por cima e boto no forno pra ela cozinhar, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante, faço com muita frequência aqui em casa e é um prato super fácil e saboroso, né? E agora, uma coisa mais elaborada que eu fiz um dia desse foi uma lasanha. Eu gosto muito de massa, né? Foi uma lasanha com proteína de soja e ficou muito do jeito que eu sempre gostei, sempre que eu fazia, né? Então, tem muitas opções. E assim, pela internet, no YouTube, é tão fácil, você consegue pegar muitas receitas e você também vai adaptando o tempero do jeito que você quer, vai temperando de acordo com os seus gostos, né? Pra mim, passar uma receita aqui também é muito difícil, né, Afonso? Você me pegou de surpresa. Não, eu vou passar uma receita, mas é só dar uma dica, assim, o que você gosta de uma comida mais elaborada e também de uma comida mais simples. Eu vejo que muita gente fala assim, ah, mas é comida vegetariana, comida vegana, é pra gente rica, é pra quem tem muito dinheiro. Mas a maioria das pessoas não conseguem compreender que o caro da comida é a carne. É a carne que é a maioria das vezes que deixa o pronto mais caro, né? Com certeza. Você come um pão, rôs, feijão, uma paladinha de alface, tomate e talvez até uma batata, que pode ser uma batata frita, é uma opção até vegana. Isso. Sim, com certeza. Sim, eu faço a minha compra de supermercado em lugares diferentes, né? Eu tenho a parte de grãos que eu compro sempre no mercado, né, e tal. E hortaliças, verduras, eu compro sempre no hortifruti que eu gosto bastante, que tem as coisas até orgânico, fresco e tal. Então, às vezes eu passo ali a compra da semana ou quinzenal e não sei, pô, eu vejo que não é muito, não é aquele absurdo, entendeu? Dependendo do que eu compro, né, não é tão caro assim, né? E, claro, sempre dá preferência aos produtos da época, os produtos ali que estão em safra, né, porque você consegue um preço melhor e a qualidade do produto também é boa. Então, é isso, eu acho que é muito até divertido ser vegetariano, né? Porque você vai começando a conhecer sabores, gostos, entendeu? Eu estava até falando com os amigos que eu falei, pô, o pessoal pensa que vegetariano é comer aquele legume na água e sal, como a minha mãe diz, né? Mas não, é um... eu faço algumas coisas aqui em casa, quando minha mãe está aqui, os amigos estão aqui, meus primos, que eles falam, pô, mas está uma maravilha, entendeu? Então, vai muito do tempero que você usa, né? E também quanto que você quer se alimentar bem, né? Eu estou muito... você adicionou no seu prato, depois você virou vegetariano. Por exemplo, tempero que você não comia, talvez nem pensava em colocar, que hoje você usa muito. Olha, eu uso muito, com muita frequência, né? O curry, eu uso muito, gengibre, essa mistura de temperos, maçala, né? Páprica, alecrim, é bastante coisa. Ervas finas, eu tenho todos os temperos, você pode imaginar aqui em casa. Todos não, uma grande parte de tempero, né? Eu gosto muito de temperos indianos também, quando nós estávamos fazendo o curso de formação de yoga. Para quem sabe, também eu sou instrutor de yoga. Então, os monges indianos, eles sempre levavam uma sacola cheia de coisas da Índia, né? Inclusive, bastante tempero. Eu adorava, fazia festa, comprava muita coisa e levava de presente para os amigos, que não conheciam os temperos. E falava, você tem que usar isso aqui, é maravilhoso. Prova isso aqui no arroz, bota no macarrão, bota não sei aonde. Então, tem bastante coisa para conhecer e eu acho assim, tem que descobrir, né? Entra nessas lojas, tem que entrar nessas lojinhas de produtos naturais. Tem muitas aí, não vou nem citar nomes, né? Para não fazer propaganda, mas você entra lá, tem tantos temperos, tantas coisas, entendeu? E assim, é uma descoberta a cada dia. Por exemplo, eu fui a uma loja que eu não conhecia ali um tipo de tempero que estava lá, o Zatar. Eu perguntei ao cara, para que serve isso? Ele falou, é bom botar em molhos e tal, eu falei, vou levar 50 gramas para provar. Trouxe, me apaixonei, já comprei duas vezes, estou usando de novo. Então, eu acho que vai a descoberta, né? Sim, a vantagem dos temperos, esses temperos, eles não só temperam, mas eles medicam a nossa alimentação, né? São naturais, eles podem refrescar o nosso corpo, eles podem aquecer, eles são desinflamatórios. Cada tempero, ele tem uma função, né? Então, você começa a enxergar a comida como um remédio mesmo, né? Você vai medicando ali com os temperinhos naturais, né? Voltando também, resgatando um pouquinho do que os nossos avós usavam, bisavós, que pegavam os temperos, né? Fazia muita coisa assim, né? Sim, e fazia um bem tremendo para a saúde. Porque se você faz uma comida com temperos naturais, temperos frescos, o sabor é outro, a qualidade da comida é outra, né? Se você vai botar esses temperos condimentados, enlatados, processados, claro que muda muito a sua alimentação, né? Eduardo, uma coisa que outro dia eu estava pensando, é que às vezes a gente vai em restaurantes, eu, na verdade, tem muito tempo que eu não vou no restaurante, principalmente agora por causa da pandemia. Todos nós. Exatamente. E eu gosto também de fazer minha comida, eu gosto do meu tempero. Mas às vezes a gente vai no restaurante, tem um cardápio e vem assim, carne, escrito assim. Aí o que é comida de verdade vem assim, acompanhamentos. É curioso isso, né? Tipo assim, o arroz, o feijão é acompanhamento da carne. É como se a carne, na maioria dos restaurantes, é o principal e o resto é acompanhamento. Na verdade, a comida, que é o arroz, que é o feijão, que é a salada, que é a batata, que são os legumes. Isso é a comida. A carne deveria ser vista como cardamomo. Como cardamomo ali, cardamomo ali. A carne deve ser vista como acompanhamento. E não a comida de verdade como acompanhamento. Você que já viajou muito nos outros lugares, você também vê dessa maneira? Sim, é uma tradição. Agora está abrindo muito para essa parte do natural, do vegetariano, do vegano. Mas lá fora, fora do Brasil, até países próximos aqui, Argentina, Chile, você vê que é muito mais avançado em relação a isso. Isso é muito cultural. Eu acho que a indústria colocou muito na nossa cabeça que a gente tem que se alimentar de carne e começou a martelar isso. Está aí, o mercado é muito forte. Agora a gente tem que ter liberdade de escolha, tem que ser um pouco mais curioso, tem que realmente, sei lá, eu não sei. Hoje eu não sinto falta da carne na minha alimentação. Antes, quando eu comecei a virar vegetariano, quando estava na transição, eu sempre imaginei que eu não ia ficar saciado com a minha alimentação, com o meu prato, se eu não tivesse ali um bife, um pedaço de frango, um peixe, entendeu? E hoje não. Hoje eu estou muito, muito tranquilo. Não me faz falta, eu estou, nem lembro, na verdade nem lembro que existe carne, entendeu? Então é por aí. Eu acho que cada dia mais o mercado vai entender isso e as pessoas estão cada vez mais buscando. Não é uma moda, eu acho que isso não vai, ano que vem não vai ser mais moda no verão. Não, isso vai, eu acho que vai andando e as pessoas vão percebendo, né? Porque não é só pelo amor aos animais, porque a causa é muito nobre, né? A gente tem que entender que você, sendo vegetariano, você está deixando tirar uma vida ali. Mesmo que a pessoa fale, ah, mas o bicho é irracional. Não, eu não acho, entendeu? Então, eu acho que a alimentação, ela tem que ter amor envolvido, né? Então, quando você... Claro que tem algumas questões aí que vai muito além dessa discussão. Se a gente for falar, ah, mas o cara mora lá na guerra, durante a guerra não tinha o que comer, ele matou. Não, tudo bem, aí você tem que... Para você sobreviver, agora tem tantas opções, entendeu? E a gente tem que lembrar também que a carne, ela tem muita toxina, né? Você, por exemplo, você vê um frango, quem mora em cidade grande, talvez não saiba, mas se você for viajar para o interior, for para uma roça, você vai ver uma galinha lá chiscando no terreno. É um franguinho mirradinho, pequenininho. Você vai numa granja, o frango da mesma idade já é um chester, uma coisa cheia de anabolizante, de sei lá. Então, dentro da carne tem todas essas toxinas que a gente consome junto, né? A gente não, nós não mais, mas a pessoa acaba consumindo isso, né? E você vê, tem tantas pessoas aí com problema de saúde, pressão alta, câncer, não sei mais o quê. Então, a gente tem que repensar o que a gente come, porque a gente se transforma naquele alimento, né? Sim. A Suzana, que é minha vizinha, está aqui na live. Beijo, Suzana. Beijo, Suzana também. Isso. E ela está falando que dificilmente uma pessoa que entra no caminho do vegetarianismo volta a comer carne, né? Porque muda o paladar, muda o sabor e muda a sua relação com os animais, a sua relação, a maneira como você vê a vida. Muda mesmo, né? Com certeza. Eu não me vejo, entendeu? Hoje, quando eu vou ao supermercado, eu tenho uma coisa muito estranha, porque a minha mãe ficou doente ano passado, e eu tive que passar um tempo com ela no Rio, dois meses acompanhando, e eu fui meio que faz tudo, né? Então, eu ia ao supermercado, preparava almoço, levava lá o médico e tudo mais, e, bom, tinha que ir ao supermercado fazer compras. Minha mãe não é vegetariana, meu padrasto também não, então eu ia no setor de congelados para pegar carne e tal. Parecia que eu estava fazendo uma coisa errada, você está entendendo? E olha que, assim, não tenho tantos amigos no Rio, eu conheço, nasci, fui criado lá, né? Mas, assim, eu pegava o, sei lá, o pacote com frango e tal, meio que botava escondido ali por baixo do carrinho. Então, eu acho que esse caminho de vegetarianismo, eu acho que não tem volta mesmo não, entendeu? Porque, na verdade, eu estou muito feliz, estou bem como eu estou. E outra coisa, meus amigos, meus primos, eu continuo frequentando churrasco, entendeu? Podem me chamar, meus primos me chamam, eu vou, e não tem esse problema de... Eu só não como carne, meus primos me chamaram algumas vezes, né? Me chamam ainda e falam, ah, e tal, quando eu chego, falam, olha, gente, eu pirei vegetariano, não como e tal. Fica aquele alate, todo mundo, ah, vai comer o quê, pelo amor de Deus, e agora e tal? Come tudo, só não come a carne. Exatamente. Pão com alho, molhinho à campanha, maionese, arrozinho, entendeu? Mas, é, estou tranquilo, estou de boa. Ai, que bom, que bom. Eduardo, quero te agradecer muito. Contar para o pessoal uma coisa, porque eu contei para eles, né, que eu tinha colocado uma meta de estudar inglês e eu acabei não conseguindo cumprir, porque eu coloquei que eu teria que ter duas horas de estudos, né, por dia, e aí eu coloquei uma meta muito alta, que, dois dias atrás, eu fiz uma live falando sobre disciplina, a gente conversou sobre disciplina aqui, com até uma moça que está online aqui, que é a Ana. E eu contei, pessoal, e aí, gente, eu paguei o maior mico com o Eduardo, estávamos no shopping, e aí o Eduardo... O Eduardo, né, o que é? Não, o Eduardo entrou numa loguinha e comprou um monte de coisa, e ele me presenteou com uma plaquinha, que está colada na minha cozinha, em cima do meu fogão. Eu tenho aqui no lugar. E a plaquinha está escrita toda em inglês, né? Aí, eu já, com os meus estudos de inglês da Marília, como é? Aí o Eduardo falou assim, você gostou? Eu falei assim, gostei muito. Aí ele falou assim, o que está escrito? Aí eu falei assim, animais e comidas... Não, animais e amigos, não coma. Não é isso que está escrito? Está escrito na plaquinha assim, animais são amigos, não coma. Eu quase sentei. Pelo menos o importante é que o principal da mensagem foi falada. Essa mensagem, ela é uma plaquinha muito linda, né? Que fica... Até já postei uma vez as minhas histórias. A plaquinha fica colada na minha cozinha. Mas eu lembro que eu falei, sei. Está escrito animais e amigos não coma. É verdade. Muito bom. Muito bom. Eduardo, quero agradecer a sua presença. Obrigado mesmo. Obrigado por se disponibilizar. A vir aqui contar um pouquinho da sua história, a sua transição. Porque é através de histórias que a gente estimula as outras pessoas também, né? Eu tenho muito orgulho. De verdade, eu tenho orgulho de falar que eu sou vegetariano. Eu encho a boca para falar assim, eu sou vegetariano. Eu adoro falar isso, sabe? Não é me sentir superior a ninguém. Não tem nada disso. Mas é porque é uma escolha que eu fiz, né? Eu vim do interior de Minas, onde a carne, ela está presente em tudo ali, né? Todas as festas e tal. E eu não como. Minha família sempre me respeitou. Então, tipo, hoje em dia, os meus pais, eles já tinham uma horta. Então, quando eu vou para lá, eles fazem coisas diferentes na comida, sabe? E eu tenho orgulho. De verdade, eu tenho orgulho. Eu encho a boca para falar, eu sou vegetariano. Mas no meu perfil do Instagram, eu quero ver assim, vegetariano. Porque é algo que eu, sabe? Eu tenho prazer dessa escolha que eu fiz, que me deixa feliz. Quando eu vejo um animalzinho, e aí muita gente fala assim, ah, mas já matou mesmo. Eu penso assim, matou, mas não matou por mim. Sabe? Sim. Porque se aquele animalzinho ele sofreu, não sofreu por mim. Por mim, não. Então, eu encho a boca mesmo para falar, sou vegetariano. Não falo com ninguém para ser. Mas eu dou o exemplo. Se alguém quiser, eu ajudo. Duas informações e tal. Mas eu amo ser vegetariano. Eu tenho maior orgulho. Eu adoro chegar em um lugar e falar assim, eu sou vegetariano. Não como isso, porque eu sou vegetariano. Mas eu como o acompanhamento. Então, hoje em dia, eu me alimento do acompanhamento. E não do prato principal, que infelizmente as pessoas acham que é carne. E tem tanta coisa gostosa para se comer, né? Tanta coisa saudável. Depois que você entra nesse caminho aí, é sem volta. Mas assim, essa transição tem que ser por prazer. Não tem que ser por obrigação. A pessoa tem que falar. E é assim, é bem natural. Quando você perceber, você já virou. Entendeu? A pessoa tem que querer. Não é imposto. Não é porque é moda. A pessoa tem que ser. Entendeu? Não. Eu acho que a pessoa tem que sentir que ela quer realmente escolher o que ela coloca dentro do corpo dela, né? E assim, o Afonso, você tem um papel enorme nessa minha transição, né? Porque, através de você, quando eu conheci você, eu não era vegetariano. Você não me obrigou. Nós saímos várias vezes para almoçar, jantar fora e tal. E eu virei vegetariano por causa de você, né? Por causa do yoga também, que você me apresentou o yoga. Pelas minhas meditações e tudo mais. Então, eu sou muito grato a você, por você ter mudado a minha vida também. Porque hoje, realmente, eu tenho uma alimentação bem mais saudável, entendeu? Eu tenho ciência do que eu estou comendo. Eu não preciso... É o que eu falei com a minha mãe. Eu não preciso matar nenhum tipo de ser vivo para eu me alimentar, entendeu? Então, eu estou muito de boa comigo. Eu estou feliz. E você tem um papel muito importante nisso, né? Você abriu o caminho espiritual para mim, que é a prática de yoga e meditação, que hoje em dia eu não sei viver sem, né? E também essa parte de alimentação, vegetarianismo e tudo mais. Então, eu sou muito, muito grato a você. Se eu já falei isso para você pessoalmente, estou falando em público agora. E eu sou muito grato também pela plaquinha que você me deu, que eu não consegui entender ela no início, mas depois você me explicou o que estava escrito. Muito bom, gente. Muito bom. Olha só, a Cristina está falando... Cristina, depois eu queria fazer uma live com você. A Cristina está falando que ela foi jantar na casa de amigos e eles perguntaram se ainda ela continuava com a mania de ser vegetariana. Ela respondeu que não, não é mania, é amor pelos animais, pelo corpo dela, pela saúde dela. Gente, saúde do planeta, vocês não têm noção de um bife, a quantidade de água que gasta para isso. Mas eu não quero nem entrar nessa discussão aqui. Eu acho que a ideia de apresentar, por exemplo, como o Eduardo, a gente ter o papo leve, a gente ver um exemplo. Se você achar que é legal, você segue. Se não achar, está tudo bem, está tudo certo, cada um com a sua consciência, né? É isso aí, eu acho que cada um escolhe a maneira que quer viver, o que quer botar para dentro do corpo, né, e quer se alimentar, então eu acho que é isso. Mas vale a pena a gente dar uma alfinetada ali e mostrar que tem outro caminho, que não é só esse caminho ali do mercado que dita e impôs isso e todo mundo acha que o único alimento que vai salvar são as carnes. E uma coisa que eu, para terminar, que eu vou deixar você partir, para terminar, o que eu fico puto, puto mesmo. Olha o palavrão, gente, uma pessoa falando palavrão aqui, muito bem. E o professor Tiogo e Medito, mas o que eu fico muito com raiva é quando eu vejo assim, a carne fresca, peixe fresco, frango fresco. Quer dizer, fresco como? Você está morto? Você está entendendo? Então isso aí é uma outra live que tem que fazer sobre esse tipo de assunto. Mas é, Eduardo, a indústria, ela tenta passar, por exemplo, tem lá umas marcas que usam uma vaquinha, que usam um franguinho todo feliz para vender o frango. Cara, a dor, a dor que esses animais passam. Só passar uma informação, depois que vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisem, vocês que comem frango. Agora, por causa da pandemia, teve muitas granjas que não conseguiam vender o frango. Os frangos já estavam todos gordinhos, não tinham o que fazer com esses frangos. Esses frangos, eles compraram uma máquina caríssima que produz uma espuma e esses frangos foram mortos asfixiados, jogaram uma espuma e você via eles se debatendo ali. E não pode fechar o olho para o sofrimento, não, porque quando você coloca uma carne no seu prato, esse sofrimento é para você colocar. Mas, enfim, tem que dar umas alfinetadinhas também, né? Tem que ver o sofrimento que a gente gera para a gente tomar consciência e fazer novas escolhas, né? Júnior, posso dar uma dica para o pessoal que é bem leve, bem gostoso? Mas você também, você assistiu esse filme junto comigo, aquele filme da Netflix, da Porquinha, você lembra? Eu gostei tanto desse filme que o meu perfil da Netflix, durante um bom tempo, eu usava a carinha da Porquinha. Indica para o pessoal, para o pessoal assistir, então, porque lá é muito leve, dá para assistir com crianças e você vai pensar diferente. Conta para o pessoal. É, eu não vou dar spoiler do filme, não vou falar a história, mas, assim, é muito interessante. Eu vi sem ler nada sobre o filme, eu sabia que era um filme baseado em alimentação geneticamente modificada, né? E está no Netflix, quem tem Netflix, depois busca lá, é O-K-J-A, eu acho. Não estou muito certo. É isso mesmo. É muito, muito, é assim, é muito fofo o filme, dá para chorar, mas, assim, e também você fica pensando, você começa a, sabe, a se questionar sobre, será que vale a pena mesmo a gente sacrificar vidas, entendeu? Então, vale a pena esse filme, é bem gostoso, não é aquela coisa, não é um filme que te mostra mó, é um filme leve, mas, assim, que te deixa um pouco angustiado, entendeu? Vale a pena. Eu acho que quem quer começar aí a pesquisar sobre esse mundo aí, é bom dar uma olhada lá. Isso. E tem um outro também, que é a dieta de gladiadores, para quem quer aprofundar um pouquinho mais, né, porque muita gente fala que tem que comer carne para ficar forte, para proteína, não tem nada disso não, né? Você pode assistir lá no Netflix. A Cassia está aqui, ela fala, não posso, não come rúcula. Pois é, rúcula não faz bem para o meu dosha, então eu não como. Ó, mas eu também, eu tenho, ó. Eu também, eu não como nem churro, nem machixe. Não? É isso, não é porque eu sou vegetariano que eu tenho que comer rúcula, dona Cassia, tá bom? Agora, Júlio, para terminar, vamos falar do nosso hambúrguer lá na hamburgueria ali que a gente pede, o rapaz fica com os olhos desse tamanho? Vou contar para o pessoal então, gente, é o seguinte, vocês sabem que eu trabalho para caramba, trabalho o dia inteiro. Aí, uma vez por mês, eu faço as danças circulares lá em caravelas. E aí, na hora que a gente volta, geralmente eu vou com o Eduardo de carro e volto com ele, vou de carona e volto de carona. Aí eu ganho um dinheirinho lá, né, em caravelas. Aí na hora que a gente está voltando, eu falo com o Eduardo assim, Eduardo, vamos passar no podrão? A gente brinca que é o podrão. E aí o cara vende hambúrguer, esses hambúrgueres mesmo que você compra, né, tudo lá. Duas carnes, aquela coisa toda. Aí a gente chega lá, senta, a gente escolhe um completo e a gente pede para tirar a carne. O cara fica olhando para a gente com o olho, tipo assim, mas você está pedindo um hambúrguer sem carne? E eu falo, é, é assim que a gente quer. Então, uma vez por mês, agora na pandemia a gente não está indo, né, mas toda lua cheia, a gente se dá de presente um podrão nesse hambúrguer, que é um lugar que vende bem barato, sabe? E tem uma lembrança também, Eduardo. Eu no sambódromo, na Sapucaí. A Lígia está aqui. Isso que eu ia falar agora. Eu com aquela fantasia, pronto para desfilar, fome. Eu falei, gente, eu preciso comer alguma coisa agora. E olha para o lado, tudo tem carne, né? É churrasquinho, é espetinho, não sei o quê. Eu falei, já sei. Vou comer um cachorro quente. E aí cheguei lá, né, o pessoal simples que vende as coisas, né? E aí eu falei assim, olha, eu quero um cachorro quente sem a salsicha. Eu lembro disso. Mas como assim sem a salsicha, cachorro? Eu falei, não, porque eu sou vegetariano. Ah, tá bom, a gente nunca vendeu cachorro quente, então você quer o pão? Eu falei, não, eu quero molho, eu quero alface, eu quero a cebola, eu quero milho, eu quero tomate, eu quero tudo. Eu só não quero a salsicha. Aí eles falaram assim, tá bom. Aí tinha uma mulher atrás de mim e falou assim, a salsicha dele vai vir para o meu pão, então eu falei, tudo bom, se você quiser, no pão dela coloca duas, porque no meu não vai esse tipo de coisa. Eu lá no carnaval com a fantasia, não sei o que, cair, pronto para desfilar, comendo um cachorro quente maravilhoso, sem nenhum tipo de carne, delicioso. É isso aí. Boas lembranças. É, essas histórias engraçadas a gente passa aí, mas vale a pena. Tanto que o dia italiano passa. Bom, eu preciso agradecer a sua presença mais uma vez e agora sim eu preciso desligar. Hoje eu trabalhei o dia inteiro produzindo conteúdo, o dia inteiro. E amanhã também. Amanhã meu dia vai começar às 6 horas da manhã, depois eu tenho uma live 7 horas da manhã. Vou gravar o dia inteiro conteúdo para o pessoal que fica seguindo a gente aqui. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado mesmo. Namastê. Obrigado a todos. Desculpa invadir o espaço de vocês. Nada. Muito obrigado mesmo. Boa noite, viu? Tchau, boa noite. Então eu estou tirando o Edu aqui. Pessoal, quero agradecer vocês pela sua presença. Agradecer os famosos na live. Sandro Shankara, Ingrid Guimarães, Rita Canla. Só gente famosa, né? Depois eu vou convidar todos eles para aparecer aqui, tá bom? Amanhã às 7 horas da manhã. Eu vou estar aqui com vocês para a nossa meditação. E à noite eu volto de novo. Aqui é todo dia. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Eduardo, mais uma vez por ter entrado. Eu agora preciso comer alguma coisinha. Hoje eu não tive nem tempo de almoçar direito para gravar para vocês, para fazer o conteúdo. Está sendo um material muito legal. Está aqui o site, o Casarão Búzios, para vocês conhecerem um pouquinho, tá bom? Para vocês conhecerem esse local maravilhoso que a gente está. Eu estou mostrando pouca coisa, porque eu realmente não estou tendo tempo de tanto trabalho que a gente está. Ingrid Guimarães, muito obrigado por estar presente aqui na live. Eu sou muito grato por você valorizar o meu trabalho. Sou muito feliz por ter te conhecido, por você ter aberto tantas portas para mim. Você é uma pessoa tão influente, que confia no meu trabalho. Te agradeço muito. Já vivi muitos bons momentos ao seu lado. E assim que passar a pandemia, a gente volta a fazer as nossas aulas de yoga. Sandra Shankara, estou te esperando aqui também na nossa live para a gente cantar mantra para essa galera. Muito obrigado pela presença de você e todos os meus alunos que eu estou morrendo de saudade. Até os meus vizinhos que estão lá na minha casa, que estão presentes aqui na live. Daqui uns dias eu já estou voltando para casa. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, bom descanso. Acompanhe a Ingrid Guimarães lá no GNT. Ela está lá com o programa dela também. Hoje tem Wi-Fi, está maravilhoso. Muito obrigado, viu, gente? Boa noite. Namastê. Acompanhe a Ingrid Guimarães lá no GNT.